Oi pessoal, mais um vídeo do canal Família Lema e voltamos mais um vídeo galerinha pra vocês, estamos aqui com a Chloe Vem cá neném de mamãe pra galerinha ver você, vem cá neném, vem cá mamãe, mamãe pega essa neném bonita, bonita que mamãe ama Olha galerinha como ela está, cor mais linda da mãe, olha, dá um oizinho pra galerinha Chloe Galerinha vai deixando bastante like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não deixar de receber nenhum vídeo E vamos esperar que a Jéssica chegar, cadê a Jéssica que não chega, vamos lá Jéssica e a Chloe aqui gente Gente, ela não quer que eu pare de mostrar as provas dela, gente Mamãe babona, né, orgulhosa demais Nove e nove, tirou nove, gente, olha isso, não sei se dá pra ver, né Calma Chloe Chloe, nove É isso aí a Chloe aqui só olhando, galerinha E a caninha de mamãe brincando, gente Olha, quer brincar Chloe, sobe na mamãe, sobe na mamãe, sobe Olha a gente olhando pra mim, olha Sobe na mamãe, ela é na mamãe, ela é carinhosa Eu sou carinhosa, gente, como eu sou carinhosa Olha, galerinha, como ela é carinhosa Olha, dá as mãozinhas pra mamãe Vem cá, esse mamãe Que coisa mais linda da mamãe Olha como eu tô clã, gente Vocês lembram de eu pequenininha? Lembram de mim pequenininha, galerinha? Como eu era e como eu estou agora uma princesa Eu estou uma princesa muito linda Essa mamãe gosta de brincar demais, mamãe Gosta de brincar demais com ela Chloe E a Jéssica Apareceu, galerinha Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Vamos lá Calma aí, gente, eu vou limpar você Limpar a câmera Limpar a câmera Gente, que cachorra linda Vamos lá Olha essa aurora Eu sou princesa, mamãe Sou princesa Bora lá, Jéssica Começando Fazer o penteado Na Jéssica E a Chloe quer brincar, gente E mamãe gosta de fazer carinho Ela se derrete toda Se derrete toda Adora carinho, gente Ah, na boca não, mamãe É Carinho, mamãe gosta de carinho Carinho É a Chloe Eu conto que eu tô Da sonhada Mamãe vai ajeitar os cabelos Essa boca dela Ela quer brincar de morder É É Oh, oh Ninhazinha É a Chloezinha Mamãe Mamãe Pronto, Jéssica Pronto Vamos lá, galerinha Vamos fazer o penteado da Jéssica Agora, né Jéssica já tomou banho E agora vamos fazer o penteado Penteado Vou te mostrar Cadê meu celular? Nossa Não vem penteado esquisito Que mamãe lima não saiba fazer Vamos lá Cadê meu celular? Não Tá com medo Ai, ai Não, acho que eu vou Não, né Cadê meu celular, gente? Cadê meu celular branco? Como a mãe? Calma aí, gente A gente vai desembaraçar Meu cabelo aqui Vamos lá Tá partindo no meu sexo Tá Vou fazer normal, né? Só aquele assim Não É um meio difícil com 10 líquidos Não Vamos lá Espera Ela não desembaraçar Esse cabelo Espera A minha fala é laranja e amarela Laranja Branco E azul E azul Os dois Não, laranja Laranja mesmo Laranja com azul É Pode ser E é isso Vamos esperar que ela desembaraça esse cabelo Que já está quase terminando Eu acho, né? E vai ficar pro próximo vídeo Então é só o vídeo Eu espero que tenham gostado E se tiver gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau